Não é muito quente, não é muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. E para quem não percebeu, a ação já começou. Everaldo. Meteu a bola para frente. Chegou junto, roubou a bola. Meteu ali pela direita. Agora é a vez de Deverson. Bola enfiada entre a marcação. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Ele vai bater no lateral. Meteu um bico nela. Lá para frente. Aproveite.